O Sebrae realiza a semana do MEI, do Microempreendedor. O evento será nesta terça-feira aqui em Três Lagoas e é destinado a pessoas que estão interessadas em formalizar o seu negócio. A reportagem é do Isael Espíndola. O Marcos está chegando em Três Lagoas e por aqui vai empreender no ramo da alimentação. Vindo de Dourados, onde tem uma padaria, ele conta que está inscrito no sistema Simples, mas pretende mudar para o MEI. Por isso, foi em busca de informação no Sebrae. O setor da alimentação, um pequeno comércio que não envolve muita mão de obra, poucos impostos, né? E um trabalho de qualidade no setor da alimentação. Eu trabalho nesse setor já há algum tempo, né? Então, a gente está tentando voltar para o MEI. Estamos aqui em busca de orientação para voltar para o MEI. E foi pensando neste microempreendedor que o Sebrae realiza a Semana do MEI. Em Três Lagoas, um evento gratuito nesta terça-feira, com atendimento e palestras que visam melhorar a gestão dos negócios. Será um dia intenso com várias palestras e orientações para os microempreendedores que acontecem aqui na sede do Sebrae. Aqui em Três Lagoas são esperados mais de 150 microempreendedores. A iniciativa vem para apoiar o pequeno negócio e quem deseja empreender, como explica a analista Patrícia Taiana do Sebrae de Três Lagoas. O objetivo dessa semana é trazer a maior quantidade de empreendedores para se formalizar, regularizar as situações, que eles possam ter dúvidas, que eles precisem de ajuda, fazer a declaração anual. E nós vamos ter esse trabalho todo acontecendo aqui no dia 16. Em Três Lagoas, atualmente são 9.944 microempreendedores. Destes, 4.858 são mulheres e 5.086 homens. E uma característica comum em Três Lagoas é que a maioria tem um empreendimento tocado pela família. E este é um bom momento para se formalizar, como ressalta a analista do Sebrae, Patrícia Taiana. Agora, Patrícia, são mais de 9 mil microempreendedores aqui em Três Lagoas. Existe uma característica de mulheres, de homens, de mães para esses microempreendedores aqui em Três Lagoas? Não, na verdade, com relação a gênero, não. Nós temos todos os tipos de pessoas que se formalizam. Mas temos, por exemplo, segmentos. Área de beleza em moda, lanchonetes. Todas essas áreas em que as pessoas trabalham a vida inteira e nunca tinham se formalizado. Então, o MEI, o microempreendedor individual, ele vem para formalizar, para trazer mais segurança e tranquilidade para esses profissionais. Será um dia para que os microempreendedores possam acompanhar palestras e obter orientações de parceiros. A programação começa às 8 horas da manhã e contará com quatro capacitações que abordarão temas relevantes para os donos de negócio. Nós teremos uma programação bacana, vai ter uma carreta aqui na frente do SEBRAE. Vai ser das 8 às 20 horas. Nós vamos ter palestras, como vender mais pelo WhatsApp Business, meu preço está certo, estou tendo lucro. Vamos ter palestra também sobre quero ser MEI, como que eu devo fazer, quais são as obrigações, os direitos, os deveres. E nós vamos finalizar a noite com o Waldir Pipoqueiro, o pipoqueiro mais famoso do país. Ele vai estar aqui gratuitamente às 19 horas na próxima terça-feira.